Eu tenho que aprender a me amar. Amor próprio. Gostar de mim. Me colocar em primeiro lugar. Ah, mas você é egoísta. Você que está falando. Ponto. Então, quando eu começo a me colocar em primeiro lugar, eu me mantenho no primeiro nível. Eu tenho que me manter. Eu tenho que mostrar para Deus que eu gosto de mim. Cara, se eu sou Deus, eu tenho que gostar de mim também, né? Ah, eu gosto de Deus. Eu não gosto de mim, então eu não gosto de Deus. Não adianta. Ah, eu amo os humanos. Ah, se você não se ama, como é que você vai amar os humanos, cara? Ah, eu amo as crianças. Mas você se ama. Pensa bem, meu. Pensa bem. Se somos ligados a todos os seres vivos, tudo que é vivo, Cristo, sabe? Tudo que é vivo. Fruta, legume, bicho, tudo. Você não come legume vivo, né? Não tirou lá e se alimenta, né? Carne, enfim. Quem come, tudo é vivo, né? Então, eu não posso falar assim, ah, eu amo os animais. É mesmo. Poxa, que legal. Ame a si próprio. Aí eu posso amar os animais. Eu posso amar os humanos. Por quê? Porque eu me amo. Só por isso. Acabou. Então, se eu me amo, eu não tenho que falar que eu amo Deus. Eu já amo Deus, porque eu me amo. Eu não tenho que falar que eu amo os animais, porque eu amo. Quem fala que ama, cara? Porque não ama. Sabe disso, né? Se você perguntar para alguém que está com você, se a pessoa te ama, então, nem pergunte, porque ela não deveria nem responder. Então, gente, amor é amor. Amor é de cada um. É lá dentro. Então, é muito fácil falar, ah, eu te amo. Cara, ame a si próprio. Olha para a sua cara e fala, eu te amo. Eu me amo. Por isso que você faz o Ho'oponopono e o ser daquilo é eu te amo. Porque a palavra eu te amo significa Deus. Amo eu, eu te amo Deus. Bom, não tem outra coisa para falar, né? Então, eu tenho que colocar amor. Eu tenho que me colocar nesse movimento. Eu tenho que me amar.